Me dá o tempo embeleado Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que em Tuos braços Eu encontro salvação Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira não dê o Seu fruto Mesmo que não haja alimento Nos campos eu me alegrarei em Ti Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira não dê o Seu fruto Mesmo que não haja alimento Nos campos eu me alegrarei em Ti Tu és a minha força Tu és a minha herança Tu és o meu socorro Nos dias de tripulação Mesmo que meus pais me deixem Mesmo que amigos me traiam Eu sei que teus braços Eu sei que teus braços Eu encontro salvação Eu sei que teus braços Ainda que a figueira não floresça Mesmo que a figueira não floresça Mesmo que eu me alegrarei em Ti Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira não dê o Seu fruto Mesmo que a figueira não floresça Mesmo que não haja alimento Nos campos eu me alegrarei em Ti Mesmo que eu me alegrarei em Ti Modelóρέi em Ti Assassin ne é o Seu fruto Mesmo que eu coronavirus Mesmo que os meus amigos me shoulderam Mesmo que eu se quedo Eu seaguei em Ti A Igualão Mesmo que os meus amigos me Stri